Marika's tits? Você deve estar hungry! De onde ele caiu? O cara caiu do céu! Tá de sacanagem comigo, né? Os três pularam ao mesmo tempo em mim, meu Deus do céu! Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? Oh meu Deus, que demência O que foi isso? 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 A escorregadinha Meu Deus Essa planta vai matar o NPC Olha a portaria de planta Ah, meu Deus, estava quase Vamos lá, vamos lá Parabéns, meu Deus, olha onde que engraçado caiu, é um Jota, vamos apertar aqui, quer ver? Falei, no final do vídeo, no final do vídeo, filha da puta, meu, aí não dá, né, meu irmão, ah, isso que incomplir, né, ai, cheia, A gente vai brincar agora! Ah! Oh! O cara é fracadão! Ah! Ah! Oh, 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 oh. Nikola is mine and mine alone. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos lá. 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 Vamos lá.